Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te explicar como fazer a nova de uma via no R. A nova de uma via é o teste estatístico que permite que a gente compare as médias de mais de dois grupos. O teste T para amostras independentes, ele permite a comparação das médias de dois grupos independentes. A nova de uma via é como se fosse uma extensão desse teste T, que permite a comparação de mais de dois grupos independentes. Nesse vídeo eu vou te explicar como verificar os pressupostos da nova de uma via, mais especificamente a normalidade dos dados, a homogeneidade de variâncias e a ausência de outliers, e vou te explicar também como fazer a nova de uma via e como interpretá-la. A gente vai ver nesse vídeo como verificar a normalidade por grupo usando o teste de Shapiro-Wilke, como verificar uma generidade de variâncias pelo teste de Leveni, como verificar a presença de outliers na amostra, lembrando que para a aplicação da nova o ideal é que não existam outliers, e aí eu vou te explicar como ver isso de forma gráfica usando o BoxPlot, mas também como ver isso através de uma função que checa outliers. Depois disso a gente vai fazer a nova, construir de fato o modelo e analisar os resultados, e ao final eu vou te explicar como fazer os pós-hocs. Lembrando que a gente tem uma infinidade de testes de pós-hocs, e eu vou te ensinar como fazer os principais, principalmente Duncan, o Bonferroni e o Tukey, HSD. E no final a gente vai pedir a estatística descritiva desses dados para que a gente possa descrever os resultados de forma adequada. Vamos lá? Para o exemplo desse vídeo eu vou usar o Banco de Dados 5, que já está no formato CSV e está disponível para download na descrição do vídeo, e ele contém informações de 31 indivíduos tratados com placebo, com o anti-hipertensivo que já está em uso no mercado, ou com o anti-hipertensivo novo. Então eu tenho aqui três grupos independentes. Os indivíduos que foram tratados com placebo são diferentes dos que foram tratados com os outros anti-hipertensivos. E o que a gente vai verificar é se existe efeito do tratamento sobre a pressão sistólica e sobre os batimentos cardíacos desses indivíduos. E ao final a gente vai descrever esses resultados. Bom, então para fazer a nova Dimavia eu vou utilizar esse script que está disponível para download na descrição do vídeo, junto com o Banco de Dados. E essa primeira parte do script eu vou fazer de forma mais rápida, porque eu já expliquei muitas vezes como fazer essa parte de carregamento de pacotes e como fazer a abertura do Banco de Dados. Então se você se perder nesse começo, eu vou pedir para você voltar nos vídeos anteriores da playlist. A playlist de estatística aplicada em R está também disponível aqui na descrição do vídeo. Então a gente vai usar os pacotes Deployer, o RVA ID Memoir, o pacote K, o Psyche, o Rstatics e o Desktools, que é o que a gente usa para fazer os diferentes tipos de post-hoc. Então o que você vai ter que fazer aqui é rodar esse código, que ele vai carregar esses pacotes ou instalá-los caso eles ainda não estejam instalados no seu computador. No meu caso eles estão todos instalados, então ele só vai carregar. Apareceu aqui o sinal de maior, ele carregou. Se esses pacotes não estiverem instalados, esse é um processo que pode demorar um pouco, principalmente dependendo da sua conexão com a internet. Então é só ter um pouquinho de paciência. Aí aqui eu já estabeleci o diretório de trabalho, eu vou ler o banco de dados e vou chamá-lo de dados, assim, com letra minúscula, lembrando que o R diferencia. E aí então meu pacote foi lido. Se eu quiser visualizá-lo de um jeito meio Excel, posso usar esse comando, que é o ViuDados, e ele abre aqui. Veja que eu tenho sujeito, esse sujeito ele está aqui numerado, eu tenho um ID para ele, eu tenho o grupo desse sujeito, que é ou placebo, ou AH novo, que é o anti-hipertensivo novo, ou H padrão, que é o anti-hipertensivo padrão. E eu tenho também valores de pressão, batimento cardíaco, triglicérides e glicemia. E parece que ele identificou corretamente, né? Um outro jeito legal de a gente olhar o banco de dados é usando essa função glimpse, que abre aqui no console, que eu tenho 31 observações, tá certo? Eu tinha 31 sujeitos, 6 variáveis, ele identificou a variável sujeito, que é uma variável de identificação como um número inteiro. Ela na verdade nem é um número, né? Ela é uma variável categórica, mas a gente não vai utilizá-la, então isso não é um problema. Ela identificou o grupo como fator, identificou pressão, batimentos cardíacos e triglicérides como DBL, que é o double, é quando eu tenho uma variável com casas decimais, e tá certo, meu banco tinha mesmo. E a variável glicemia, ele identificou como um número inteiro, porque ela era realmente um número inteiro. Então, ótimo. Então, a primeira parte dessa análise da ANOVA vai ser verificar se os dados apresentam distribuição normal. Isso aqui é uma discussão que eu já cheguei a fazer com vocês em vídeos anteriores, se a gente deveria analisar a normalidade da amostra como um todo, ou analisar a normalidade por grupo, ou, na verdade, analisar a normalidade dos resíduos. A discussão é que, em tese, não faz muita diferença se você analisa a normalidade dos resíduos, ou analisa a normalidade por grupo. E a maior parte do material que você encontrar em estatística vai dizer que a normalidade deve ser analisada por grupo, e não como um todo. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Para fazer a normalidade por grupo, a gente usa essa função, que é a byf.chapiro. Se você viu os vídeos anteriores, em alguns deles eu usei a função chapiro.teste, e ela é ótima, funciona super bem, mas ela não permite a análise da normalidade por grupo. Então, é por isso que a gente vai usar essa outra. Ela vem desse pacote aqui, que é o RVA-ID-MEMOAR. Não sei muito bem o que isso significa, mas é esse o pacote. Como eu quero analisar os batimentos cardíacos, eu vou dizer que eu quero o chapiro para os batimentos cardíacos. E aí, como isso vai ser separado por grupo, eu vou dizer qual é a variável de agrupamento depois do TIL. No meu caso, a variável de agrupamento chama grupo, então eu vou escrever grupo. Veja que eu comecei com letra maiúscula grupo e que BC está tudo com letra maiúscula, porque é assim que está no banco de dados. Se eu escrever grupo com letra minúscula, ele vai dizer que ele não conhece essa variável. E aí, depois da vírgula, eu vou dizer qual é o banco de dados ao qual essas variáveis pertencem. Que, no caso, é o banco que eu chamei de dados. E aí, eu posso pegar isso e rodar. Então, veja que aqui ele vai me dizer que ele fez testes de normalidade de chapiro Wilkie com o dado que é o batimento cardíaco por grupo. E ele vai fazer aqui três testes diferentes dando os respectivos valores de W, que é a estatística usada no teste de chapiro Wilkie, e o valor de P. O que a gente tem nesse caso? A gente tem que, para o antipertensivo novo, a distribuição segue a distribuição normal, para o antipertensivo padrão também, mas para o placebo, não. Como eu cheguei a essa conclusão? Então, lembrando que o teste de chapiro Wilkie, ele tem como hipótese nula que os dados apresentam distribuição normal. Então, eu vou considerar que a distribuição é normal quando os valores de P forem maiores que 0,05. E quando eles forem menores, eu vou ter que considerar a hipótese alternativa de que a distribuição é diferente da distribuição normal. Então, nesse caso, eu vou considerar que o antipertensivo novo e o antipertensivo padrão apresentam distribuição normal, mas o placebo, não. Isso vai ser um problema para a gente pensar já já. Antes da gente partir para isso, eu vou fazer o mesmo teste, só que agora para a pressão, que é a minha outra variável dependente. Então, byf.chapiro. E aí, eu vou dizer aqui que eu quero pressão separada por grupo. E qual é o banco de dados que eu estou usando, o que eu chamei de dados. E aí, se eu rodar esse daqui, veja que eu tenho agora, para a pressão, os três, os valores de P, os testes de chapiro Wilkie para os três grupos. Nesse caso, como os três grupos apresentaram um valor de P maior que 0,05, vou considerar que todos apresentam distribuição normal. Vou apagar aqui a minha cola. E aí, uma das coisas que a gente pode se perguntar já é, tá, e agora o que fazer? Afinal de contas, para o batimento cardíaco, um dos grupos não apresentou distribuição normal. Uma das discussões que se tem é que o teste de ANOVA, ele é robusto a alguns desvios de normalidade, veja que foi um grupo só, de três, e que se os outros pressupostos forem atendidos, dá para seguir com esse teste. Mas lembrando que isso não é um consenso, então as alternativas seriam você fazer um teste não paramétrico ou fazer uma transformação dos dados. Eu quero fazer mais vídeos sobre transformação dos dados, mas eu já tenho um ensinando a logaritmizar os dados, isso no SPSS. E o teste não paramétrico correspondente à ANOVA de uma via seria o teste de Cruz-Cawollis, que ainda não tenho ensinando no R, mas tenho vídeos ensinando no SPSS. E aí, então, vamos para a frente. O próximo pressuposto para a gente verificar é o teste de Leveni. O teste de Leveni é a função LeveniTeste, com letra maiúscula, que está lá no pacote CAR. E aí eu vou fazer de um jeito muito parecido com o que a gente montou o Shapiro, então eu vou dizer qual é a variável dependente, qual é a variável de agrupamento, que no meu caso é grupos, qual é o banco de dados, que nesse caso é dados. E aí um outro parâmetro que eu incluí nessa função é esse center igual a min. Por quê? Porque o R, ele roda testes de Leveni, essa função do teste de Leveni, ela pode ser rodada de dois jeitos. Ou tendo como base a mediana, que em inglês é esse median, ou tendo como base a média, que é o min. Eu vou escolher aqui usar a média. Primeiro porque, quando a gente está pensando em ANOVA, a gente está pensando num teste que tem como base a média, e os desvios, variância, tudo baseado na média. Então faz mais sentido a gente se preocupar se as distribuições são homogêneas, tendo como base a média. E também, se a gente vai pensar em comparação com o SPSS, é esse o teste que o SPSS usa. Ele usa como centro a média. Então eu vou mudar aqui para ser center igual a min. Se você não mudar isso, se você deixar sem essa informação, se você só apagar isso aqui, ele vai rodar por default a mediana. Então, não vai ser muito comparável com os seus resultados do SPSS, e além disso, há críticas a você pensar desse jeito, porque a própria ANOVA não está pensando na mediana, ela está pensando na média. Então eu vou dar aqui um CTRL ENTER para rodar, e veja que eu tenho aqui um valor de F2.5 e um valor de P de 0,09. Podia ser mais bonito, mas ok, né? Está tudo bem. É um valor maior que 0,05. Então, lembrando, o teste de Leveni tem como hipótese nula que os dados apresentam homogeneidade de variâncias e hipótese alternativa que os dados não apresentam homogeneidade de variâncias. Então, nesse caso, como o P foi maior que 0,05, eu vou considerar que as variâncias são homogêneas. E aí eu vou fazer esse mesmo teste para a pressão, né? Então eu vou fazer aqui, Leveni teste com letra maiúscula, pressão separada por grupo no banco de dados dados e o centro sendo a média. Se a gente rodar esse código, vou ter aqui um teste de homogeneidade de variâncias que o valor de P aqui vai ser 0,6. Então, de novo, pensando nas hipóteses do teste de Leveni, como meu P foi maior que 0,05, vou considerar que as variâncias são homogêneas. Apagando aqui a minha cola para a gente seguir em frente. Veja também que eu deixei aqui uma observação para quando você estiver lendo esse script, você não achar estranho esse center igual a mim, você lembrar que eu coloquei para ser baseado na média e não na mediana e o porquê. E aí o quinto passo dessa história vai ser verificar se existem outliers. Existe mais de uma forma de verificar se existem outliers. E aí eu vou te explicar essas duas formas e a gente... E aí você escolhe qual é a mais adequada a você. Uma forma que eu sempre tenho feito é fazendo pelo boxplot. Como que a gente faz pelo boxplot? Eu vou dizer boxplot do batimento cardíaco, quero separado por grupo, eu quero que os dados sejam os dados e eu ainda posso aqui no boxplot dizer qual é o label, qual é o rótulo do meu eixo Y. Nesse caso, estou falando de batimentos cardíacos, então é a frequência cardíaca em batimentos por segundo. E aí ainda posso mudar o label, o rótulo do meu eixo X, que nesse caso eu quero que seja tratamento. Vou rodar essa linha. Isso aqui vai rodar o boxplot. Então veja que ele me deu aqui um boxplot, se a gente der um zoom. Eu vejo que no anti-hipertensivo novo e no anti-hipertensivo padrão eu não tenho outliers, mas para o placebo eu tenho. Eu tenho valores que são aqui mais altos, estão fugindo do limite superior calculado. Então eu tenho dois outliers. Isso é um dos jeitos de verificar isso. Vou até apagar a minha linha de cola aqui para não ficar duplicado. Outro jeito de verificar isso é usando uma função que identifica outliers. É para elas chegarem exatamente no mesmo resultado. Então você vai identificar qual te deixa mais confortável. Como que eu vou usar essa função? Essa função é essa identify underline outliers. Só que antes de simplesmente aplicar essa função, eu quero que ela seja aplicada grupo a grupo. Então para isso eu vou pedir para ele pensar no conjunto de dados separado por grupo. Para isso eu vou escrever aqui dados. Aí eu vou usar esse porcentagem, maior porcentagem, que a gente pode fazer automaticamente digitando Ctrl Shift M. E eu vou dizer que eu quero que os dados sejam agrupados como group underline by. E aí eu vou dizer qual é a variável que eu quero que seja usado, que é agrupos. E aí eu vou de novo digitar Ctrl Shift M. Ou você pode digitar porcentagem, maior porcentagem. E vou escrever que eu quero que ele aplique nos dados separados por grupos ou a função identify underline outliers. E eu quero que ele identifique isso para o batimento cardíaco. apaguei minha colinha. Essa função identify outliers ela só vai funcionar se você tiver com o pacote rstatics instalado e carregado. E essa parte de manipulação de usar esse operador aqui que é chamado de pipe para a gente fazer essa manipulação de dados para essa função ser aplicada dentro de cada grupo isso você só vai conseguir fazer se você tiver o pacote de player carregado. Então se der problema aí provavelmente um desses pacotes está faltando. Aí o que eu vou fazer então é selecionar esse código e rodar e aí veja que coisa fofa que ele libera aqui. Então ele está me dizendo nesse caso que eu tenho no fator placebo eu tenho dois valores que são outliers e aí ele vai me dizer aqui duas coisas primeiro é um outlier aí aqui eu tenho true ou false então nesse caso sim é verdadeiro é um outlier e uma outra coisa que ele vê é se é um valor extremo e aqui ele está dizendo que não é que é false então vamos entender para isso fazer mais sentido a gente precisa entender o código que ele usa então essa função identify outliers ela usa como parâmetro para definir se é um outlier ou não o limite de 1,5 vezes o intervalo interquartil isso daí é algo que eu expliquei com mais detalhes lá na aula de boxplot que já foi publicada então está lá na playlist de SPSS mas eu explico lá a parte teórica também então o padrão para se considerar outlier é exatamente isso se aquele valor está fugindo de 1,5 vezes o intervalo ou amplitude interquartil e aí esses dois valores estão fugindo mesmo e faz sentido veja que ele identificou dois que estão no placebo é exatamente o que o boxplot já tinha identificado a outra coisa que essa função verifica é se esse é um valor extremo o que significaria ser um valor extremo aí o que ele vai ver é se esses valores estão ultrapassando o limite que não é mais 1,5 vezes amplitude interquartil e sim 3 vezes amplitude interquartil valores extremos seriam outliers mais influentes então eles são outliers que estão fugindo muito mais da distribuição e eles são mais preocupantes que outliers normais mas o ideal para fazer a nova é que não exista outlier então isso é algo que a gente tem que ter em mente ficar um pouco preocupado com isso aí eu vou verificar se existem outliers para pressão o que eu fiz aqui foi a mesma coisa tá criei a função do boxplot basicamente copiei o código que eu já tinha criado para o batimento cardíaco é e troquei BC por pressão só isso vou rodar aqui para a gente ver o que acontece então quando a gente roda esse código ele identifica vários outliers vamos olhar aqui vou até dar um zoom para a gente enxergar melhor então ele identifica que tem um outlier que está abaixo do limite inferior para o antipertensivo novo um que está acima do limite superior para o antipertensivo padrão e um que está acima do limite superior para o placebo então eu tenho basicamente um outlier para cada grupo o que também não é muito legal essa é uma das opções a outra opção seria analisar aqui com essa função veja também que está idêntica ao que eu tinha feito para BC a única diferença que eu troquei aqui para pressão só isso então eu vou rodar esse código aqui e aí ele vai fornecer quais são os outliers uma coisa interessante aqui é que ele encontrou quatro outliers enquanto o boxplot encontrou só três vejam que esses quatro valores que ele identificou eles são todos outliers são verdadeiros para o outlier e são falsos para extremos então eles são valores outliers mas eles não são valores extremos e veja que ele encontrou um no grupo antipertensivo novo que o boxplot também encontrou um no grupo placebo que o boxplot também encontrou mas dois no grupo antipertensivo padrão sendo que o boxplot tinha encontrado um só a primeira vez que eu rodei isso eu achei muito estranho e aí eu quis ir atrás de identificar o que tinha acontecido e eu descobri que na verdade esses o boxplot e essa função identify outliers eles tem um código um pouquinho diferente enquanto a função de identificar outlier considera 1,5 vezes a amplitude interquartil a função que constrói o boxplot considera 1,58 vezes a amplitude interquartil isso quer dizer que dependendo do valor pode ser que ele seja identificado por essa função do identify outliers como um outlier e não seja detectado pelo boxplot nesse caso é um outlier que mal é um outlier então eu não me preocuparia muito com isso mas se você encontrar essa inconsistência é isso eles tem fórmulas ligeiramente diferentes então até esse momento o que a gente sabe a gente tem homogeneidade de variância tanto para batimentos cardíacos quanto para pressão a gente tem normalidade em todos os grupos para pressão mas não temos em todos os grupos para batimentos cardíacos e a gente infelizmente tem outliers tanto para pressão quanto para batimentos cardíacos então a gente tem que entender que a gente não está na condição ideal para fazer uma nova de uma via eu vou continuar com a nova de uma via porque eu quero que seja o mesmo banco de dados que eu já usei no SPSS mas é um dado que na vida real é para você ficar um pouco preocupado se tiver esses outliers porque eles podem influenciar se a distribuição não apresentar essa característica normal então tudo isso é para você ficar meio preocupado e considerar ou usar um teste não paramétrico ou fazer uma transformação de dados ou ainda fazer o teste não paramétrico e comparar o resultado dele com o da ANOVA tá bom então vamos seguir com a ANOVA para fazer a ANOVA a gente tem que criar um modelo da ANOVA e aí eu vou dar um nome para esse modelo para poder pedir o resumo desses resultados então eu vou chamar aqui de ANOVA underline BC BC de batimentos cardíacos e vou dizer que isso eu quero que assuma esse nome o modelo criado pela função AOV AOV é uma função que é nativa do R e que o que ela faz é fazer uma análise de variâncias por isso AOV análises of variance e aí eu quero fazer o batimento cardíaco por grupo usando o banco de dados dados certo é isso que eu vou fazer vou apagar aqui e vou rodar quando você roda isso veja aqui nada aconteceu mas apareceu aqui no canto direito apareceu esse ANOVA BC então ele criou um objeto que tem aqui dentro os resultados desse modelo da ANOVA então ele tem ele tem os coeficientes ele tem os valores de P ele tem tudo então o que a gente vai fazer para ver para enxergar esses resultados de forma mais resumida e adequada é pedir um resumo dessa ANOVA então a gente vai pedir aqui summary entre parênteses o modelo que eu criei que eu chamei de ANOVA underline BC então o que eu vou fazer é rodar essa linha vou apagar essa vou rodar essa então veja que o que eu tenho aqui eu tenho os graus de liberdade a soma dos quadrados as médias o valor de F e o valor de P lembrando que a ANOVA de uma via ela tem como hipótese nula que todos os grupos vão apresentar médias iguais então se eu tiver três grupos o grupo A tem uma média igual do grupo B que tem uma média igual do grupo C e a hipótese alternativa vai ser de que existe pelo menos uma diferença então nesse caso como o nosso P foi menor que 0,05 eu vou considerar que existe pelo menos uma diferença e aí o que a gente fica limitado pela ANOVA é que eu sei que existe alguma diferença entre os grupos mas eu não sei qual grupo é diferente de qual grupo para responder a isso a gente tem que partir para um teste posterior que é um teste de pós-ROC já vamos discutir isso antes disso eu quero só rodar o mesmo modelo para pressão então vou fazer aqui veja que eu chamei de ANOVA underline pressão e criei o modelo AOV igualzinho do batimento cardíaco mas trocando batimento cardíaco por pressão de novo se a gente rodar isso nada acontece ele só cria um objeto e aí se eu pedir o summary o resumo ele vai liberar os resultados aqui de novo usando a mesma interpretação a minha hipótese nula é que todos os grupos apresentam médias iguais e a hipótese alternativa é que pelo menos uma diferença entre esses grupos existe e nesse caso como o p foi menor que 0,05 eu vou considerar que existe diferença entre os grupos e aí a limitação da ANOVA que ela indica se a diferença existe mas ela não indica entre quais grupos essa diferença apareceu para isso a gente faz uma análise de pós-ROC existe uma infinidade de testes pós-ROC no mundo e qual é o mais adequado para a sua pergunta experimental para o seu delineamento isso vai depender de você em geral os testes de pós-ROC podem ser divididos em testes mais liberais e mais conservadores os testes mais liberais eles corrigem menos então é mais provável que você encontre uma diferença diferença nos testes mais liberais e muito menos provável que você encontre diferenças nos testes mais conservadores só que o teste mais liberal comete mais erro do tipo 1 de dizer que uma coisa é significante quando na verdade ela não é isso também depende muito do seu desenho experimental então dependendo da sua pergunta você pode cometer erro do tipo 1 e não pode cometer erro do tipo 2 ou vice-versa no geral o que se recomenda é que você use um pós-ROC mais equilibrado nem tão liberal nem tão conservador eu vou fazer 3 um que é bem liberal que é o Duncan parece que é Duncan mas enfim esse daí vou fazer o que é mais moderado não é nem tão liberal nem tão conservador que é famoso que é o Tukey HSD esse HSD vem de diferença significante honesta e o bom ferrone que é o mais conservador de todos então vamos lá para fazer esses testes de pós-ROC a gente vai usar a função post-ROC teste veja como a função é inteira escrita com letras maiúsculas então se você digitar isso errado ele não vai encontrar a função e aí para dizer que eu quero fazer esse teste de pós-ROC em cima por exemplo dos batimentos cardíacos eu vou de novo puxar pedir aquele modelo que eu criei e chamei de a nova underline BC então eu vou dizer que eu quero o pós-ROC da nova underline BC aí o que esse o que esse pós-ROC me permite é fazer escolher qual é o método de pós-ROC que eu vou usar eu até coloquei aqui uma cola dos métodos possíveis você pode colocar o HSD que é o do Tuque Bonferroni que você pode escrever assim inteiro ou você pode escrever só Bonfi que funciona LSD que é o Fisher LSD que é um que não corrige para nada tá ou seja o mais liberal de todos porém não recomendado o Chefe o Neumann Kills e o Duncan então eu vou aqui nesse primeiro caso fazer o Duncan fazer o method igual a Duncan Duncan tá entre aspas tá porque ele é um nome e aí outra coisa que você pode pedir se você quiser é o intervalo de confiança então aqui todos eles eu deixei pedindo conf.level 0.95 então eu vou querer que ele use como intervalo de confiança 0.95 se eu rodar essa linha então veja que ele fez agora as comparações grupo a grupo e ele me fornece aqui valores de P para cada grupo então ele tá me dizendo aqui que do anti-hipertensivo padrão para o anti-hipertensivo novo a gente tem uma diferença aqui que é de menos 15 veja que ele dá também aqui os intervalos de confiança 95% porque eu pedi isso e ele dá aqui um valor de P de 0,19 como é um valor de P maior que 0,05 eu não vou considerar que esses grupos são diferentes para o placebo comparado ao anti-hipertensivo novo eu vou considerar que existiu diferença o P foi menor que 0,05 e do placebo para o anti-hipertensivo padrão também vou considerar que existe diferença o P foi menor que 0,05 esse conf level eu deixei aqui para te lembrar que isso é uma coisa que você pode mexer na função mas na verdade se você não escrever isso se você apagar essa informação ele vai continuar calculando intervalo de confiança 95% então você vai continuar com o mesmo teste tá se quiser poupar código pode poupar código esse aqui eu rodei o mesmo modelo só que agora colocando o método HSD que é o TUC então veja que de novo ele não encontrou diferença entre o anti-hipertensivo padrão e o novo e encontrou diferença entre o placebo e o anti-hipertensivo novo e entre o placebo e o anti-hipertensivo padrão então inclusive o R para pessoas que estejam com preguiça de pensar ele já coloca os asteriscos ele já diz a qual é o nível de significância né fica mais fácil vou agora fazer o bom ferrone então veja que bom ferrone ele manteve o mesmo padrão que a gente já tinha visto não tem diferença entre o anti-hipertensivo padrão e o novo tem diferença entre o placebo e o anti-hipertensivo novo e tem diferença entre o placebo e o anti-hipertensivo padrão se você for ler materiais que instruem como fazer o pós-hoc você vai encontrar muita gente sugerindo que se faça essa função aqui que é a pairwise.t.test ela funciona super bem e aí você tem que colocar nela qual é o ajuste de p que você quer e aí eu coloquei aqui para testar e para comentar isso com vocês essa função quando a gente usa o ajuste de bom ferrone ela dá exatamente os mesmos resultados que fazendo esse pós-hoc teste aqui então se você encontrar o material dizendo para usar essa função fique tranquilo elas estão fazendo a mesma coisa tá e aí uma outra coisa que eu achei interessante é como resumir esses dados de pós-hoc diferentes numa tabela porque às vezes o que a gente quer é também entender o que está acontecendo será que um pós-hoc encontrou a diferença e o outro não qual pós-hoc faz mais sentido lembrando que é claro o ideal é que você tivesse estabelecido qual é o pós-hoc que você vai usar no começo antes de sequer coletar os dados tá mas aqui para fins didáticos achei legal a gente pensar em um jeito de comparar e aí para isso eu criei uma tabela que é um pouco mais complicada assim de entender mas o que a gente fez aqui é criei uma tabela para isso eu usei esse cbind e aí eu uni três informações uma coluna que eu chamei de Duncan que nada mais é do que o resultado do pós-hoc o pós-hoc teste para a nova batimentos cardíacos usando o método Duncan e aí eu quis isso separado por grupo então vou colocar aqui grupo e eu vou dizer que eu quero dessa informação apenas o p-valor por isso que aqui está vírgula e aí o p-val que é o p-valor do teste veja que inclusive eles chamam mesmo aqui de p-val essa parte do p-valor e aí eu fiz isso para todos então isso para o Duncan aí eu fiz a mesma coisa para o bom ferrone que basicamente que eu fiz foi pegar essa linha toda aqui que tinha sido criada e trocar então escrever aqui que isso chama bonf e trocar o método aqui para bonf ou bonferrone opa troquei a coisa errada peraí trocar aqui para bonf e aí por fim fazer a mesma coisa usando o hsd que é o toolkit né então eu coloquei aqui para chamar essa coluna de hsd e mudar o método aqui para hsd se você rodar esse código que eu criei até aqui veja o que vai acontecer você vai ficar com uma tabela mostrando os valores de p para Duncan bonferrone hsd é um jeito já bem legal de fazer uma comparação entre eles no entanto teve uma coisa que eu não gostei eu não gostei da quantidade de casas depois da vírgula eu não gostei que tivesse esse e elevado porque complica um pouco então o que eu fiz foi em cima dessa função jogar a função arredondar então eu coloquei aqui a função round e aí ela vai arredondar tudo isso para quantas casas decimais eu quero que ela arredonde essa função para seis casas decimais e aí quando eu rodo tudo isso ele vai me dar uma tabela bonitinha que eu consigo comparar então veja que o que eu estava te falando é bem verdade que o Danca é o mais liberal de todos pode ver que para as três situações os valores de P deles são sempre menores o Bonferroni é o mais conservador de todos para as três situações os valores deles de P são sempre os maiores e o HSD é o mais moderado então a hora que a gente for a hora que a gente for reportar esses resultados eu vou reportar o Tukey que é o mais moderado então apaguei aqui mas está prontinho o código aqui em cima para você usar e aí a gente tem que fazer essa mesma análise de POS ROC para a pressão para a pressão eu já vou usar direto o Tukey eu só ensinei todos para você ter essas opções na manga mas então para a pressão eu vou fazer aqui direto o Tukey não sei porque apareceu esse 7 Tukey HSD para a pressão e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui só que ao invés de chamar a nova BC vou chamar a nova pressão e vou pedir para fazer esse POS ROC e veja que o que a gente tem aqui para a pressão arterial é que não existe diferença entre o antipertensivo padrão e o novo não existe diferença entre o placebo e o antipertensivo novo e existe diferença entre o placebo e o antipertensivo padrão por fim se você quiser você pode fazer uma análise descritiva desses resultados o que é sempre legal eu estou usando aqui o pacote a função describe by do pacote Psyche então nessa função o que a gente consegue fazer é digitar aqui describe by repare que tem uma letra maiúscula no meio da história quero descrever os dados de batimento cardíaco então dados cifrão BC e eu quero que isso seja agrupado então o group a variável de agrupamento vai ser a dados cifrão grupo e aí se a gente rodar esse código aqui então ele vai dar toda a análise descritiva bonitinha para cada grupo com o N a média o desvio padrão a mediana tudo bonitinho então veja que quando a gente fez lá o 2K ele disse que existia diferença entre o placebo e os dois grupos de anti-hipertensivo e de fato parece que o placebo tem uma média bem maior mas não existia diferença entre os grupos de anti-hipertensivo e aí se eu quiser pedir essa mesma função descritiva aqui para a pressão eu vou pegar a mesma função trocar BC por pressão e eu tenho aqui agora as análises descritivas da pressão e aí veja que de acordo com o 2K a gente tem diferença entre o grupo placebo e o anti-hipertensivo padrão mas não tem diferença entre o placebo e o anti-hipertensivo novo nem entre os grupos de anti-hipertensivo e aí faz sentido mesmo dependendo olhando aqui a média né e aí para fechar vamos treinar como descrever esses resultados para isso eu vou voltar lá no resultado da ANOVA primeiro aqui vou rodar de novo esse summary ANOVA então nesse caso aqui eu fiz o direto da pressão vou fazer só para a pressão porque para o batimento cardíaco você ia descrever exatamente a mesma coisa tá então não compensa a gente gastar tempo de vídeo para repetir essa informação então aqui para a pressão eu vou dizer que a ANOVA de uma via mostrou que há efeito do tratamento sobre a pressão e aí eu vou colocar as informações que me fizeram chegar a esse resultado essa conclusão então o valor de F os graus de liberdade que são aqui o grau de liberdade do grupo que é o 2 e o do resíduo que é o 28 do erro vou dizer que o valor de F foi 5,521 e que o valor de P foi 0,009 além disso vou reportar também o pós-hoc vou dizer que o pós-hoc de HSD vou fazer ele de novo aqui para a gente reportar direito então estou fazendo da pressão que o pós-hoc Tukey HSD mostrou que há diferença entre o grupo placebo e o grupo antipertensivo padrão mas que não há diferença entre o placebo e o antipertensivo novo nem entre o antipertensivo padrão e o antipertensivo novo ok? eu espero que esses vídeos estejam fazendo sentido para você se você gosta do conteúdo que é publicado aqui por favor curta os vídeos se inscreva no canal ative as notificações tudo isso é importante para valorizar o meu trabalho além disso eu estou também no instagram no arroba estatística aplicada e lá eu posto conteúdos teóricos curtos aviso quando novos vídeos são publicados e também respondo a perguntas que são frequentes aqui no canal então se quiser me seguir por lá também vou ficar feliz espero que você tenha gostado e até a próxima tchau